Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Pessoal, ontem a minha irmã esteve aqui, a Bernadette, ontem foi quinta-feira, né? E ela esteve aqui, ela mora em São Paulo e mora aqui próximo de mim, porque ela tem uma caseia em São Paulo e mora também, às vezes ela fica também numa chácara aqui. E lá ela cria galinhas, cria leitoas, cria cabra e ontem, gente, ela trouxe, acho que ela matou uma leitoa lá na chácara e trouxe, olha o que ela trouxe pra mim, pessoal. Vocês vão ver minha mãozinha agora. Olha o que ela trouxe pra mim, pessoal. Olha, a costelinha da leitoa, gente, olha. E agora, eu vou temperar pra ameaçar amanhã, porque sábado, eu vou deixar de um dia pro outro na geladeira. Ah, Pedrina, mas você vai temperar com o quê? Já vou falar pra vocês, gente. Tudo a gosto. Aqui eu coloquei vinagre, limão, sal, um pouco de óleo, um pouco de tempero baiano e alho. Tá, pessoal? Agora, eu vou temperar. Olha, pessoal, depois eu vou mostrar pra vocês, depois eu vou mostrar pra vocês o que ela me trouxe mais, pessoal. Ela trouxe alface, vou mostrar pra vocês. alface, espinafre, tudo tem lá na chácara. E trouxe também, o que mais que ela trouxe, gente? Batata. Vou mostrar pra vocês. Ah, sim, pessoal, trouxe também ovo caipira. Ó, pessoal, tá vendo, ó? Frei uns buraquinhos pra colocar bem o tempero. Coloca bem o tempero nos buraquinhos onde você fura com uma faca. Ó, pessoal, muito prático. Nossa, tô derremando tudo aqui, gente. Tá vendo, pessoal? Tá vendo, pessoal? Ó, pessoal, agora, o que que eu vou fazer? Vou dar uma lavadinha na minha mão. Agora, pessoal, mesmo dentro da bacia, eu vou plastificar e levar pra geladeira até amanhã. Agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês os ovos caipira que ela me trouxe, alface, espinafre, vou mostrar tudo pra vocês, tá, pessoal? Peraí. Olha, pessoal, olha os ovos caipira que ela me trouxe. Gente, isso aqui é muito saudável. Olha quanto. Às vezes ela me traz até mais, viu, gente? Gente, agora, hoje eu almocei alface, gente, alface, feijoada e arroz. Ó, já comi bastante alface hoje, por isso que tá pouquinho, tá? Agora eu vou mostrar os espinafre, gente. Gente, pessoal, olha os espinafres que a minha irmã trouxe. Olha que delícia. Gente, isso aqui é muito saudável. Eu lembro que eu curei a anemia do meu filho, do Felipinho, meu filho mais velho, com espinafre. Então, isso aqui eu faço suco, eu faço saladas. Isso aqui é muito saudável. É rico em vitaminas. Tá, pessoal? Então, agora eu vou levar a geladeira até amanhã. E volto com o próximo passo, porque amanhã eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho que fazer no próximo passo. Oi, pessoal. Voltando no dia seguinte, vamos dar continuidade na nossa costelinha de leitoa. Agora vocês vão ver a minha mão. Ó, pessoal, agora nós vamos tirar ela daqui. Vou colocar nessa panela e levar ao fogo. Pessoal, é opcional. Tem gente que coloca na panela de pressão pra cozinhar por menos tempo. Eu já não gosto de colocar na panela de pressão. Eu vou colocar nessa panela e cozinhar por mais ou menos de 15 a 20 minutos. E volto com o próximo passo, tá, pessoal? Ó, vamos colocar. De 15 a 20 minutos. Colocando um copo e meio de água. E volto com o próximo passo. Pessoal, vale lembrar que é opcional. Tem gente que gosta de colocar na panela de pressão pra cozinhar menos tempo. Porque a carne de porco, automaticamente, ela é mole. Ela não precisa deixar muito tempo. Então, por isso, eu já nem coloco na panela de pressão. Porque eu acho mais prático colocar nessa panela. Numa panela normal. E cozinhar de 15 a 20 minutos e volto com o próximo passo. Oi, pessoal. Vamos lá, dar continuidade da nossa costelinha. Ó, pessoal. Olha a minha mãezinha. A minha mãezinha, quando tinha saúde, ela fazia muito essa costelinha. Ela fazia muito carne assada de panela. Então, depois que ela teve problema de saúde, eu não tinha mais mostrado ela. Eu não tinha mais filmado com ela, gravado com ela. Mas hoje eu resolvi mostrar ela pra vocês. Ela tá melhorando, sim, lentamente. É claro, né, pessoal, que Alzheimer não tem cura, né? Toma remédios pra manter. E, às vezes, nem isso, né? Porque quando dá aquela avançada, não tem como, né? Vocês sabem disso. Mas vamos lá, pessoal. Olha a minha mãezinha aqui. Mãe, ó, o mundo inteiro tá te vendo. Fala oi pra todo mundo. Ai, pra todo mundo. Ai, meu Deus do céu. Pessoal, quem tem, cuida, tá? Porque é uma pedrinha preciosa. É especial. Vamos lá, pessoal. Vamos lá na nossa costelinha. Ó. Eu deixei 20 minutos na panela. Claro que eu já tirei. Coloquei na bandeja pra nós levar ao forno. Aí, o que que eu fiz, ó? Eu já cortei, separei as costelinhas pra depois não dar muito trabalho, tá, pessoal? Então, eu já vou levar ao forno com elas cortadinhas, separadinhas. Entendeu, pessoal? Então, é assim. Agora nós vamos levar ao forno. De preferência, colocar um papel alumínio. Mas como eu tô sem hoje, vai sem mesmo, viu, pessoal? Mas se vocês têm na casa de vocês, vocês colocam papel alumínio. Cobre com papel alumínio, tá, pessoal? Agora nós vamos levar ao forno. De 20 em 20 minutos, vocês dão uma olhada, né? Quando começar a dourar é que já está pronto, né? Vocês sabem quando está pronto, né, gente? Quando tá bem assadinho. Eu gosto dela bem assadinha. E eu volto, tá, pessoal? Pra finalizar o nosso prato, a nossa costelinha da leitoa. Muito bom, gente. É claro, né, que tem uma caloria total. Quem tá fazendo regime, quem não pode comer com gordura, não, não pode comer, tá? Então, é isso. Vamos levar ao forno agora. E eu volto pra finalizar o nosso pratinho, tá, pessoal? E mais uma vez eu vou mostrar a minha mãezinha. E falar pra vocês que ela tá melhorando lentamente. Gente, é claro que o Alzheimer, do Alzheimer não tem como, né? Mas ela toma remédio. E vou falar mais uma vez, aonde ela faz tratamento do Alzheimer. Eu posso dizer que é um tratamento de primeiro mundo no Brasil, gente. É difícil eu tá falando isso pra vocês, gente. Mas é. O Caís manda um tratamento de primeiro mundo pra minha mãe. Não só pra minha mãe, pra todos que estão lá, gente. Tá? Eu tô sempre repetindo isso. A minha mãe, lá no Caís, mantém um tratamento de primeiro mundo, tá? Então, é isso aí, gente. Eu volto pra finalizar o nosso, a nossa costelinha de leitoa. Pessoal, finalizando o nosso prato. Olha como ficou a nossa costelinha. Olha, pessoal. Fiz uma farofinha com azeitona. Olha que delícia, gente. Ó, pessoal, vocês estão visualizando? Então, pessoal, é isso aí. Hoje vai ser nosso almoço. A costela, um arrozinho. Uma feijuradinha que sobrou de ontem. Coloquei no freezer, agora eu vou esquentar. Uma saladinha de alface. E esse vai ser nosso almoço, gente. Desde já, eu quero agradecer a minha irmã que isso é... Graças a ela, eu vou almoçar com a costelinha de leitoa hoje. Eu acho que ela ficou uns dois, três meses cuidando dessa leitoa. Pra gente assar e comer. Na verdade, era pra matar no final do ano, né? Pra reunir a família. Mas, com certeza, ela já vai ter mais lá pra... Pra fazer essa festa que ela quer fazer, né? No final do ano. Mas é isso aí, gente. Quero agradecer a minha irmã, Bernadette, que foi ela que trouxe. Ela falou que a próxima vez que vir, vai trazer um frango. Ela mesmo mata o frango e traz, né, gente? Porque eu não mato e nem consigo ver matando, né? Então, ela mesmo mata e já traz limpinho. Então, tô esperando, viu, minha irmã? A Bernadette, gente. Ela tá sempre trazendo as coisinhas pra mim. Então, é isso aí, gente. Quero agradecer de coração. Se vocês gostaram do nosso prato, vão lá, gente. Deixem like, comente, compartilhem com os amigos. Quem não for inscrito, gente, se inscrevam. Eu preciso de vocês. Então, pessoal, como vocês sabem, eu falei também sobre a minha mãe. Falei sobre o caísma. Eu já tenho outros vídeos lá falando sobre o caísma. Mas eu vou estar sempre repetindo. Ah, Pedrina, onde fica o caísma? Gente, o caísma fica em Franco da Rocha. Pra quem não sabe, gente, o caísma fica num condomínio que chama-se Juquiri. É lá o caísma. Quero deixar um forte abraço pra todos os profissionais. E, mais uma vez, agradecer. Pessoal, e assim... Eu moro em Francisco Morato e minha mãe faz tratamento em Franco da Rocha, no caísma. Com o clínico ela faz aqui no postinho, né? Aqui no Jardim Alegria. Mas, infelizmente, eu não posso falar a mesma coisa. Mas isso eu vou estar falando sobre isso outro dia, gente. Mas eu não posso estar falando a mesma coisa que eu falo do caísma. Entendeu? Mas isso eu vou estar comentando outro dia. Tá bom, pessoal? O que é bom tem que ser falado. Mas quando não tá dando certo, também tem que ser falado pra melhorar, né, pessoal? Então, é isso aí. O próximo vídeo eu vou estar falando sobre o postinho aqui do Jardim Alegria. Aguardem, tá, pessoal? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, gente. Vocês estão servindo a almoçar com a gente? Agora eu vou preparar o almocinho, preparar a salada. E vamos almoçar, que daqui a pouco já é meio-dia.